Como hoje no Brasil, diante dos desafios que a gente tem, a gente não deixa nenhum aluno para trás? E o que no final das contas significa não deixar nenhum aluno para trás para vocês? E você escutar uma senhora com 59 anos, que educou a família, que lutou com baixo salário, tudo, volta a estudar e assina o nome, quando ela consegue escrever o seu nome, ela fala agora eu sou gente. E ainda é inovador no século XXI que a escola tenha coragem de perguntar para o estudante, o que você quer estudar?